Bom, o bacana de receber o prêmio, principalmente sendo o Prêmio Veja, que é o prêmio mais importante do Brasil, é o reconhecimento do trabalho que a gente faz dia após dia, hora por hora, a cada momento que a gente vai para o trabalho, sai, enfim. Então esse reconhecimento é importante para que a gente continue lutando cada vez mais e mais horas de trabalho. Bom, é assim, não precisa repetir o que o juiz falou, mas é um trabalho de dia a dia, pequenas conquistas que a gente vai acumulando a cada dia e, graças a Deus, chegou nos resultados, que dá uma força a mais para a gente conseguir sempre melhorar.